Aqui, casta-lhe uma irmãzinha da fiada da Kishuna. A Kishuna. Na kittázo s'to no rízo da na topeo ávato. Na sskefto tan a agába, né piyo crio a do thánavo, a peo éna exos tu múdica, n'á a rizzo río. Tô rá, aftós é neste díastima, eu acóma s'ti gí, perpadou táz, s'eunę epípedo básteo, s'ymanevo mous anthrúmus, m'ána kouméno lástima. Evo, paanta, íθελα, na zísso mazí su, piáta do cósmo, m'ána gomádi di si chuchee su, E aí a gente olha aqui Eu pudei a ver Tem um dia que никогда E assim vem até agora Eu acho que o que ele faz Eu posso fazer isso Então eu peguei Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Amém. 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 Amém.